E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Rafaela e eu sou aluna do mestrado do PPG de Biodiversidade Animal. Sou orientada da professora Mariana e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre invasões biológicas e espécies exóticas. Então, o que são espécies exóticas? A espécie exótica basicamente é uma espécie que habita um ambiente que não é o seu natural, ou seja, ela não é uma espécie nativa daquele ambiente, mas ela está habitando aquele local. Por ser um ambiente diferente do natural dela, algumas dessas espécies não vão conseguir se adaptar e vão acabar morrendo, desaparecendo daquele ambiente. Mas, existem espécies que estão muito boas em se adaptarem em diferentes ambientes e essas espécies que conseguem se adaptar e viver em ambientes de onde elas não são nativas, são chamadas de espécies exóticas invasoras. E o que são invasões biológicas? Invasão biológica é um processo onde uma espécie exótica invasora vai habitar um ambiente de onde ela não é nativa, ela não é natural dali, mas ela está ali vivendo e esse processo se chama invasão biológica. Como que acontecem as invasões biológicas? As invasões podem acontecer por consequência humana ou não, podem acontecer naturalmente, podendo ser de forma acidental ou de forma intencional. Só para ilustrar, eu vou trazer o exemplo do mexilhão dourado, que é uma espécie invasora aqui no Brasil, que veio de forma não intencional, acidental, pela água de lastro, que é essa água que fica reservada nos navios para manter o equilíbrio dele. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ela ali na frente, mas é só para ilustrar, assim, como que pode acontecer de forma acidental. E essas invasões, elas vão trazer consequências, né? Quais são as consequências que podem vir diante dessas invasões? A diminuição da biodiversidade é a principal consequência das invasões biológicas, porque essas espécies exóticas invasoras, elas vão estar competindo com as espécies nativas. E, a partir do pressuposto de que elas já se adaptam muito bem, elas vão conseguir esse recurso muito melhor do que as espécies nativas. Na hora que elas vão competir, elas vão acabar ganhando esse recurso e as espécies nativas vão ficar sem. E as invasões biológicas é a segunda maior causa de perda de biodiversidade global. Segunda consequência é dando ao equilíbrio do ecossistema local, elas estão bem interligadas, né? Porque essa espécie exótica, como ela não está no ambiente natural dela, ela não vai ter nenhum predador. Então, ela não vai ter nenhum inimigo natural, assim, e ela pode viver livre, assim. E, além disso, ela vai poder predar as espécies daqui com muita facilidade, causando um desequilíbrio aí na cadeia trófica, né? E, por último, mas não menos importante, danos econômicos. Isso é bem comum, assim, porque essas espécies... Eu vou dar vários exemplos ali na frente de espécies que causam danos em... Danos para agricultores, danos para pescadores e danos até para hidrelétricas, assim. Vocês vão ver. E agora, então, vou dar esses exemplos para vocês. Eu selecionei 10 exemplos e todos eles acontecem aqui no Brasil. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é o capim anônimo. Com certeza vocês já viram essa espécie aqui no sul, ela é muito comum aqui no Pampa. Mas, essa espécie tem origem na África e ela chegou no Brasil como uma alternativa para alimentar o gado, né? A gente sabe que aqui no sul tem muita criação de gado. Mas, por ter baixa qualidade, ela é rejeitada pelos animais. E isso faz com que os animais exerçam uma pressão maior nas espécies nativas, né? Uma pressão de pastel. Que, por consequência, elas não conseguem competir com essa espécie invasora, né? Porque ela já é uma ótima competidora, tanto é que ela se adaptou muito bem nesse ambiente. Além disso, ela tem uma capacidade de dispersão muito alta, por ter uma grande quantidade de sementes e sementes pequenas. Então, elas conseguem ser disseminadas pelo vento. E aqui eu trouxe esse artigo, mas esses artigos eu trouxe só para demonstrar que isso tem base científica. O segundo exemplo que eu trouxe é da algaroba. Essa espécie, ela é nativa do Peru, mas ela foi introduzida no Brasil na década de 40 por um professor que estava viajando pelo Peru. E aí ele achou ela no deserto peruano. E ele ficou abismado como ela era tão... Aparentava ser tão saudável e era bem verde, mesmo estando no deserto. Aí o que ele fez? Trouxe várias sementes para o Brasil. E distribuiu para a Secretaria de Agricultura de Pernambuco. E aí eles resolveram plantar essa árvore no Nordeste. Só que ela se adaptou tão bem que ela se alastrou de uma forma que ela está no Nordeste inteiro e ela tomou conta de toda a Caatinga. E uma coisa, né? Ela se adaptou tão bem porque ela não exige muita água. Então ela se dá muito bem em zonas tropicais áridas, como a Caatinga. E ela foi... Ela é muito bem vista pela população em geral, porque ela serve de alimento para os animais. E depois eu vou falar um pouco de todas as espécies, eu vou falar um pouco do controle mais para frente. Por isso que eu só estou dando uma introdução aqui. E esse... Novamente, esse artigo é só para dizer que o que eu estou falando tem base científica. Se vocês quiserem ver, tá aí o título, então é só procurar. É bem interessante todos os artigos. Esse próximo exemplo é um exemplo bem conhecido. E assim como as outras duas espécies, essa espécie foi introduzida no Brasil com um objetivo financeiro, né? Ou seja, ela foi introduzida intencionalmente. A espécie de abelha africanizada foi introduzida na década de 50 aqui no Brasil com o objetivo de aumentar a produção de mel. Mas, em 57, 26 enxames escaparam. E aí ela começou a se espalhar de uma forma bizarra, assim, de verdade. Ela estava até então só no Brasil, né? E aí ela começou a se espalhar não só pelo Brasil inteiro, como pela América Latina. E ela chegou até em Texas, nos Estados Unidos. Essas abelhas, elas são extremamente agressivas. E elas são conhecidas como abelhas assassinas, que é um nome bem tendencioso, né? Mas, já fizeram até filmes sobre ela nos Estados Unidos. E ela é conhecida como Killer Bee, né? Produzindo abelhas assassinas. Mas, elas têm uma estatística de que elas já mataram mais de mil pessoas. E que, diferente das abelhas nativas, elas têm ferrão. E, além disso, elas competem pelo pólen com as espécies nativas, mas nem sempre polinizam. Então, assim, elas não estão necessariamente ajudando o ecossistema no geral. E, além disso, elas estão diminuindo a diversidade das abelhas nativas. Esse próximo exemplo, eu até então não conhecia, que é o caramujo africano. Ele foi introduzido no país na década de 80, importado ilegalmente do oeste e nordeste africano. Como um substituto mais rentável para o escargot, né? Porque ele tem maior tamanho, como vocês podem ver nessa imagem, que é o tamanho de um pinte. E, ele foi apresentado numa feira agropecuária para o substituto do escargot, né? Só que, o que aconteceu? Não teve demanda. Os brasileiros não estavam querendo comer escargot. E aí, o que eles resolveram fazer? Soltar ele na natureza. Assim, simplesmente soltaram ele na natureza. Mas, ele traz muito dano. Dando uma pequena produção, porque ele come de tudo, desde banana até brócolis. E, ele também, dado o importante, ele é um vetor de duas doenças. Uma é um tipo de meningite e a outra é um tipo de apendicite. E, assim, eles se espalharam de uma maneira, gente. Eles estão em quase todos os estados brasileiros. E, assim, por que eles se espalharam tanto? Porque, eles são pouco exigentes para se alimentar. Como eu disse, eles comem de tudo. Assim, eles são, preferencialmente, herbívoros. Mas, eles comem animais também. E, eles não têm ausência, eles têm ausência de patógenos, né? Aqui, eles não têm nada que vá prejudicar eles aqui. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a rã-touro. Ela foi introduzida no Brasil para a agricultura, ou seja, para o consumo da carne dela. Mas, ela é bem agressiva e ela está causando um desequilíbrio muito grande no ecossistema. Pela competição com espécies nativas. E, por quê? Ela preda de tudo. Desde inseto, até roador, até ave, até outros anfíbios. E, isso acaba causando um desequilíbrio gigantesco. Além disso, ela é portadora de um fungo patogênico. Que pode, quando passado para outros anfíbios, acabar matando eles. Então, assim, ela é bem conhecida por isso, porque por onde ela habita ali, ela acaba matando muita coisa em volta. E acaba, mesmo sem intenção, destruindo aquele habitat ali, uma parte dele. Esse outro exemplo é bem conhecido e é uma espécie muito problemática. Ele é bem conhecido porque ele tem danos para os agricultores. Então, isso acaba saindo nas notícias bastante, diferente de algumas outras que eu falei para vocês. Mas, o javali, ele é nativo da Europa, Ásia e Norte da África. Ele foi introduzido no Brasil na década de 60, mais uma vez, visando o consumo da carne. E ele foi introduzido aqui na região sul. O javali é considerada uma das 100 piores espécies invasoras do mundo. A ratouro também está nessa lista. E ele tem uma facilidade de adaptação muito grande. E, além disso, quando ele está solto, ele tem uma reprodução descontrolada. Ele se reproduz muito. Além disso, por ele não estar no ambiente natural dele, ele tem a ausência de predadores naturais dele. Então, ele está solto. E ele causa impactos ambientais e socioeconômicos. Ele destrói muita lavoura. Por isso que eu falei antes que ele está nas notícias, porque ele causa dano aos produtores locais. E ele desequilibra muito o ecossistema, porque ele preda muita coisa também. Esse próximo exemplo é um exemplo que eu também não conhecia. É o vinilo. Ela, como o nome sugere, tem origem africana. E ela foi introduzida no Brasil na década de 70 para a aquicultura, para o consumo dela. Ela se adaptou muito bem às águas quentes do Brasil. E ela é a segunda mais cultivada no mundo, só ficando atrás da carpa. Uma coisa que faz com que ela tenha esse sucesso de adaptação é que ela preda o ovo de outras espécies. E as outras espécies, se esse é o meio de reprodução delas, que elas estão botando o ovo e ela vai lá e come, vai diminuir a densidade dessas espécies. Outra coisa é que ela se reproduz muito, muito rápido. Agora vamos para o exemplo que eu falei lá no início, que é o mexilhão dourado. Ele é proveniente da Ásia e ele foi trazido na água de lastro. Foi o que eu falei, que é essa água que ela serve para manter o equilíbrio dos navios quando eles estiverem sem carga. O que acontece? A água de lastro é coletada lá de onde o navio parte, nesse caso da Ásia. Eles coletam essa água lá da Ásia e aí eles só liberam essa água quando eles chegam aqui na costa do Brasil. Então, vocês conseguem imaginar que todos os organismos que estão nessa água vão ser despejados aqui no Brasil e que isso vai trazer danos com espécies exóticas invasoras. A primeira incidência da espécie no Brasil foi em 98 e ela se reproduz com muita facilidade. Ela se agrupa em umas colônias que vocês provavelmente já devem ter visto. Elas estão sempre em piers, mas elas também causam entupimento em tubulações, nas usinas. Esse é o principal dano que elas causam, mas também causam danos em motores de embarcações, além de prejuízo na pesca, porque a presença delas causa a diminuição dos moluscos nativos que, consequentemente, vai diminuir o alimento dos peixes, né? E isso vai fazer com que os peixes não tenham alimento e aí vai diminuir a quantidade de peixe, enfim. Além disso, ela é um bioacumulador, então ela acumula vários metais pesados, assim. E quando o peixe come ela, esse peixe vai acumular o metal também. E aí o humano, quando comeu o peixe, vai estar comendo todo aquele metal que o mexicano dourado acumulou. Próximo exemplo, na verdade, são duas espécies que são originárias dos oceanos Índicos e Pacífico. Acredita-se que essas espécies chegaram na década de 90, no Atlântico Norte, e aí em 2006 elas chegaram até o México e dali se proliferaram para o Caribe e depois elas desceram em direção ao Brasil. Mas a primeira aparição delas foi em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em 2014. Por não ter nenhum predador natural e ser um predador nato, ela come muito, muito caranguejo, muita lagosta, né? Isso causa um prejuízo porque eles são visados na pesca. Além disso, esse peixe é venenoso, ele tem uns espinhos, vocês conseguiram notar, eles têm uns espinhos e têm veneno. E eles são muito resistentes em águas com temperatura alta quanto baixa e se adaptam muito bem em mangue e, além disso, eles nadam em profundidades de até 300 metros. Então, assim, vocês conseguem entender por que ele se adapta tão bem, né? Além disso, as feias mesmo. Gente, essa coisa eu fiquei chocada, assim. Eu acho que elas podem liberar mais de 100 mil ovos por mês. Eu ainda não consegui captar essa informação direito. É muito ovo, então eles se reproduzem com muita facilidade. E, assim, dá pra entender por que eles vieram lá do Oceano Índico e Pacífico e eles estão aqui com uma população crescendo cada vez mais. O próximo exemplo também são duas espécies marinhas, nesse caso, do gênero do Bastréa e que também são originárias do Oceano Pacífico. E essas duas espécies foram introduzidas acidentalmente aqui no Brasil na década de 80, na Bahia de Ilha Grande, também no Rio de Janeiro, através de plataformas e sondas de petróleo e gás. Essas duas espécies, elas causam um desequilíbrio no sistema trófico, consequentemente, uma diminuição da biodiversidade. Mas num nível muito grande, assim, elas se alastram de uma forma, assim, que elas foram paredões e paredões de coral, onde só tem a espécie delas, porque elas liberam uma toxina que causa necrose nos corais. E aí, o que faz? Ela vai lá, libera essa toxina que vai causar necrose e aí ela vai se assentar em cima desse coral nativo e, assim, ela vai fazer com todos os corais nativos e vai formar paredões e vai, assim, se alastrando de uma forma gigantesca. Além disso, ela cresce muito, muito, muitozinho o dobro que geralmente um coral normal cresce. E cada pólipo lança 20 mil larvas por ano. Lembrando que elas vivem em colônia, né? Assim, cada pólipo lança 20 mil larvas por ano. Além disso, ela ainda tem esse benefício de que ela ocupa zonas escuras, porque ela não precisa da luz no sol, ela se alimenta de zooplâncton. Então, assim, é muito difícil o controle do coral sol, porque ele é uma ótima espécie invasora, assim, ela se adapta muito bem. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como que a gente pode controlar a invasão biológica, né? Controlar as espécies exóticas invasoras, para que não fique extremamente fora do controle. Existem três tipos de controle. O primeiro que eu vou falar é o controle biológico. No controle biológico, basicamente, a gente vai utilizar a cadeia alimentar a nosso favor. Então, assim, vamos supor que eu quero controlar o caramujo africano, tá? E aí, eu vou lá, na África de onde ele é, e eu vou pegar o predador natural dele. Por exemplo, um peixe. E aí, eu vou trazer esse peixe para o Brasil. Assim, é uma boa ideia, né? Pode dar bom, mas também pode dar ruim. E aí, eu vou trazer esse peixe para o Brasil. Então, esses são os prós. Quais são os contras? Que essa espécie, que é a predadora, essa espécie invasora, ela pode ser outra espécie invasora em potencial. Se ela for uma espécie invasora em potencial, ela pode causar uma outra invasão biológica. E aí, a gente não vai ter solucionado o problema. Ainda vai ficar com dois problemas. Então, assim, controle biológico exige bastante conhecimento, bastante cautela. Existem exemplos de controle biológico que deram errado. Inclusive, agora, na China, eles estão fazendo experimentos porque teve uma infestação de grilos e aí existem bilhões de grilos na China e eles pegaram 100 mil patos para controlar esses bilhões de grilos. E assim, esse experimento ainda está ocorrendo, mas 100 mil patos para bilhões de grilos, talvez dê errado. E talvez os patos sejam outra espécie invasora em potencial. O próximo tipo de controle é mais conhecido que o biológico é o controle químico, que, como vocês podem ver na foto, vai utilizar algum produto químico, pode ser um pesticida, pode ser um agrotóxico, para controlar essa invasão de pragas nas plantações, que é mais conhecido em plantações. Mas, isso pode acontecer, por exemplo, no exemplo do mexilhão, eles utilizam um produto com base de cloro para tirar esses mexilhões de estubulações das usinas e dos barcos também. Esse, como eu disse antes, são os pés e os contras. Primeiro que o produto químico, ele pode afetar outras espécies, né? Por exemplo, se tiver outra espécie no ambiente ali em que o mexilhão está habitando, ou, por exemplo, nas plantações também. A gente vai e coloca pesticida para controlar alguma praga, algum inseto, mas aquilo vai estar indo para a planta e, além disso, também vai estar indo até para o lençol freático. Então, é problemático, assim, essa parte. Podendo causar a morte da mesma, trazendo, assim, um prejuízo, né? Porque você quer matar uma espécie, controlar aquela espécie ali, e você está, sem querer, atingindo o outro. Que não é o objetivo, né? E, por último, o controle físico. É, basicamente, no controle físico, dá para ser chamado também de controle mecânico. Você vai tirar cada um, um por um, daquele organismo. Então, por exemplo, no caso do mexilhão, você vai e você tira um por um. No caso do caramujo, você vai e pega caramujo para caramujo. E isso pode também se referir à pesca ou à caça. Esses são os prós, né? Que, no caso, você vai tirar. Mas, tem os contras, que são. Primeiro, que é necessário retirar indivíduo por indivíduo. E isso, consequentemente, vai requerer muito tempo e muito esforço. Porque, se for um organismo que você pensa que eles já são uma espécie invasora. Então, ele já se adapta muito bem. E aí, se tu pegar uma espécie que é, tipo, uma espécie invasora muito boa. Que, no caso, seria ruim, né? Tipo, o coral sol. E aí, você vai e tira colôniazinha por colôniazinha. Ou o mexilhão que você tira mexilhão por mexilhão. Então, imagina, isso dá muito trabalho, requer muito esforço, requer muito tempo. E, por último, isso também pode levar a conclusões erradas. Eu coloquei isso em referência à caça. Porque, por exemplo, o javali. A caça dele é permitida no Brasil desde 2013. Porque estava totalmente fora do controle. Então, por mais que a caça tivesse sido proibida há muitos anos. Eles liberaram apenas para o javali. Mas é daí, os caçadores. Que, no caso, são chamados controladores. Eles usam como algo bom de que. Ah, olha, a gente está diminuindo a população dos javalis. Então, libera a caça de outras espécies. Então, assim, pode levar a uma interpretação errada. Mas, né? Isso é apenas para as espécies que estão causando um prejuízo. Para não mover um prejuízo, uma baixa da biodiversidade de espécies que, né? Não são invasoras. Agora que eu falei dos tipos de controle para vocês. Eu queria falar do que vem sendo feito para controlar. A maioria das espécies que eu falei não tem nenhuma medida oficial sendo tomada, sim. Apenas, por exemplo, o javali que eu falei. Que é liberada a caça. Ou o capim anone, que a Embrapa está com o experimento para tentar diminuir o alastramento dessa espécie. E o mestilhão, que, assim, são as usinas, são as pessoas que estão sendo afetadas. No caso, que usam os barcos, as embarcações, que estão fazendo uma zinada oficial. E eu queria falar para vocês de um exemplo específico agora. Porque eu vou falar num assunto bem específico mais para frente. Mas eu queria falar agora, introduzindo isso, do projeto CoralSol. O projeto CoralSol foi um projeto que começou na UFRJ. E, hoje em dia, ele tem vários pesquisadores ao longo do Brasil que fazem parte. Mas ele serve para pesquisa e para entender o desenvolvimento do CoralSol aqui no Brasil. Dessas duas espécies de Dubastré. E o que eu queria falar para vocês é que... O governo decidiu fazer um plano para aumentar o turismo em áreas marinhas protegidas, né? Que são áreas que estão destinadas à proteção daquelas espécies marinhas. E aí, eles resolveram... Creio eu que, por influência dos Estados Unidos, porque isso acontece nos Estados Unidos, eles resolveram implementar navios naufragados ou até aviões e trens. Sim, eles resolveram criar recifes artificiais nessas embarcações naufragadas. Só que, assim, eu acabei de falar para vocês que o CoralSol tem... Ele se alastra de uma maneira, ele está trazendo tantos prejuízos. E aí, o governo vai justamente querer criar um recife artificial que, provavelmente, vai fazer com que o CoralSol se espalhe mais ainda pelo Brasil, né? Então, isso está indo contra tudo que os cientistas estão fazendo, né? De pesquisas que estão mostrando o impacto para o sol aqui no Brasil. E essa imagem é de uma notícia que saiu na Science sobre isso, né? Em novembro de 2019, no ano passado, que o governo lançou esse plano para atrair o turismo de mergulho nessas áreas marinhas protegidas. E eles querem, então, implementar 1.200 navios, trens e aviões naufragados. Aí, os cientistas fizeram uma carta em resposta a esse plano do governo, falando que o governo estava fazendo tudo ao contrário do que os cientistas estavam mostrando. E aí, assim, é bem interessante que vocês leiam. Tem muitos e muitos cientistas que assinaram essa carta, que trabalham não só com coral, mas com ambiente recifal no geral. E, assim, é muito interessante ver isso, né? Esse empate que a gente tem de ciência e do governo, que era para estar a favor da ciência e que está contra e está fazendo absurdos, assim. E eu queria que... Então, eu resolvi que seria uma boa ideia trazer esse assunto, que é novo, assim, né? Isso foi no ano passado e essa carta, se eu não me engano, foi lançada mês passado. Ou foi bem recentemente, foi esse ano ainda. Eu queria fazer atividade sobre isso. Então, eu também vou deixar um videozinho muito legal, sério. Assista um vídeo, tem 11 minutos, mas vale muito a pena. Que é um vídeo que fala do projeto Coral Sol, fala sobre o Coral Sol. E como ele, assim, ele é um excelente invasor, né? Ele se adaptou muito bem. E aí, eu queria que vocês fizessem, então, um textinho, assim, não precisa ser nada muito grande, uma ou duas páginas, falando a opinião de vocês sobre esse plano do governo de aumentar o turismo, utilizando naufrágeos e criando recifes artificiais. Aí, eu queria que vocês expõem os seus argumentos, se vocês estão a favor, se vocês estão contra isso. E que criem links com o conteúdo que eu dei na aula, né? De espécies invasoras, sobre o Coral Sol também. E é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E que vocês tenham pedido alguma ou várias coisas. O meu e-mail tá lá no primeiro slide. Qualquer coisa, me mandem um e-mail. E vejam o vídeo. Eu vou deixar também onde tá a aula. Eu vou deixar o vídeo e os dois PDFs. Tanto o da Science, que saiu do plano do governo, quanto a carta dos cientistas. E é isso. Muito obrigada. Beijos. Tchau. 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 Tchau.